Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria, que nossa mãe alcance de seu Filho Jesus Cristo a graça de nós termos um coração aberto a Palavra que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos de 6 a 10. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco se fará. Aquele que semeia em profusão, em profusão se fará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito, para toda espécie de boas obras. Como está escrito, Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do livro da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, traz para nós um ensinamento acerca da generosidade. É a lei da colheita. Tudo aquilo que nós fazemos no dia de hoje, no nosso presente, é um processo de semeadura. Eu estou semeando, eu estou plantando. O tempo todo eu estou plantando e eu vou colher. Ou seja, é mais ou menos assim. O tempo todo você está plantando e o tempo todo você está colhendo. E é necessário ter esta percepção espiritual da lei da colheita. Você pode plantar aquilo que você quiser. Você pode plantar generosidade. Você pode plantar caridade. Você pode plantar ajuda aos outros. Você pode plantar bondade. Você pode plantar honestidade. Você é livre para plantar. Mas do contrário, é diferente. Você sempre vai colher aquilo que você plantou. É a lei da vida. É a lei espiritual da vida. Se você é uma pessoa que busca o tempo todo ajudar os outros, está sempre disposto a ajudar as pessoas, tenha certeza que a sua colheita será neste mesmo sentido. Você sempre terá amigos perto de você. Se você é uma pessoa de um coração generoso, você sempre vai ter pessoas que vão agir com generosidade para você. Mas é o contrário. Se você vai fechando as portas da sua vida para as pessoas, não quero falar com esta, briguei com aquela, nunca mais quero ver aquela outra, você vai ter que colher a solidão, o isolamento. Você vai ter que colher o fato de que as pessoas vão se afastando de você, pouco a pouco. A lei da colheita existe. É aquilo que eu planto, eu vou um dia colher. Isso está sempre acontecendo, o tempo todo está acontecendo com a gente. A gente está sempre colhendo aquilo que a gente plantou. E por isso, meu irmão, minha irmã, que nesta segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vem dizer para nós que Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, aquele que é generoso no seu plantio, na sua ajuda, na sua vida. Deus nos convida a sermos generosos. E veja bem, eu não estou falando aqui de ser generoso economicamente falando. Não é de dinheiro, é de tempo. Não é de dinheiro, é de atenção. Não é de dinheiro, é de amor, é de cuidado, é de caridade. É de ser homem, mulher, a imagem e semelhança de Deus. É disto que eu estou falando. Deus ama quem se dá ao outro, quem gasta tempo com o outro, quem se preocupa com o outro. E Deus vai fazer com que esta lei da colheita volte para você. Você que é generoso, tenha certeza no teu coração, você receberá generosidade. Você que é misericordioso, tenha certeza no teu coração, você receberá misericórdia. Tenha esta certeza no teu coração. Meu irmão, nós estamos aqui para viver a nossa vida, buscando a nossa felicidade em Deus e ajudando os outros na medida de nossas possibilidades. A gente não está aqui simplesmente para não se importar com os outros. Não. Nós estamos aqui como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por isso é importante semear, semear com largueza, com generosidade. Por isso é importante fazer da tua história de vida, uma história de vida fundamentada na boa semeadura, no bom plantio, naquele que plantou coisas boas ao longo de toda a sua vida, para que ele também possa colher coisas boas ao longo de toda a sua vida. Que nós possamos, no dia de hoje, colocar esta lei, a lei da colheita em nossos corações. Eu vou sempre poder semear, plantar, aquilo que eu quiser. Mas aquilo que eu plantar, eu vou ter que colher. Então, plantemos amor. Então, plantemos generosidade, sinceridade, honestidade. Sejamos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que cultivam a boa nova. Que levam a palavra de Deus ao mundo, os ensinamentos do Senhor ao mundo. Antes, passando por nós, é verdade, mas levando ao mundo para que nós também possamos ser agraciados por estes mesmos ensinamentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto